Sabe que eu tô, essa produção tá cagando pra mim, não tô cagando, não tô sofrendo pra mim já, não sou forte, não já. Não resolve, não resolve, minha barriga tá estrada, dói minha barriga, essa produção tá cagando pra mim, eu tomo água da torneira, tá bom. Quem diria que só longe de barra, que era desse jeito de ataque? Carne. Olha o SUS falando pra lavada. É o SUS falando do mal lavado. Tá uma delícia isso, meu jantinho. De moranguinho. É como se fosse um biscoito, olha aqui os palitinhos. Tá bem, tá bem. Eu comei o doce agora. Não sei, eu tô nesse pão, mas esse pão tá muito bom. Tá muito bom. Minha barriga não vai tomar esse pão agora. Hum, bom mesmo. Tá muito bom. Um chá de morango, minha gente. Dá até. Gente, é muito bom você fazer amor depois de um vinho, viu? Eu amo. Também, amigo. Ele tá seco, o rito. Eu já parei no meio do amor pra tomar vinho. Falei, deixa minha taça lá e eu vou tomando uns goias. Sério? Ah, tem isso? Amiga, não é nem putaria, é que eu acho romântico. Uma parada. Não é no auge, não. Amigo, você já fez tomando? É nem putaria, é que eu acho romântico, eu acho muito romântico. E tomando, amigo, já tu fez? Não, amiga, não tem como. O pessoal tá tomando com um atassinho. Mas não precisa ser nessa velocidade. Você pode fazer com o cabo mais carinho. Isso, claro. Sério, gente? Tomando o cabo do negócio na mão. Não tô tomando, não. Ah, eu sei o que é pederia. O quê? Pederia. 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 Então, eu pediria um... Tatu. O FaceTime com minha filha por cinco minutos. Ai, meu Deus. Cinco minutos? Ah, mais restrito pensando profissionalmente, assim, né? Se eles me deixassem falar meia hora, seria o ideal. Mas eu faria um FaceTime com a minha filha. Eu também faria um FaceTime com a minha família. Trocaria tudo por isso. FaceTime é isso? FaceTime. Tinha uma hora de vida. Ai, queria também. Fazer com a Polo. Não, gente. Tem que pedir coisa aqui de dentro. Coisas lá de fora, eles não vão dar pra nós. É. Ai, nem daqui dentro vão dar. Se é pra sonhar, vamos sonhar grande. É só pra, né? Não, eu pediria pra que, mano, começasse as roças logo aí. Não, isso aí não pode, gente. Tá falando alguma coisa pra gente ganhar aqui dentro. Tipo, essas coisas assim. E cada um tiver pra cá. Mano, vocês estão querendo duas garrafas de vinho som e o marido, porra. Não. Aí não, né? Aí, marido não. Mas o som e a música tá ótimo. Ou o som e a música. Ah, eu sei o que eu pediria. Um cachorro... Duas coisas pra usar agora, aqui dentro. Enquanto eles estão lá fora. Eu gostaria que botasse um cachorro pra brincar. Vinho e música, enquanto eles estão lá fora. É. Olha a Dayla, vai longe. Um cachorro pra brincar 24 horas por dia. Um cachorro pra brincar 24 horas por dia.